Música Encontrar características como liderança, esperteza e proatividade tem sido a missão de recrutadores para vislumbrar talentos que saem da faculdade para ingressar no competitivo mercado de trabalho. Se os empresários se esforçam para identificar rapidamente esses destaques, os estudantes também se desdobram para se fazer reconhecer. E nisso, o encontro de estágio IEL que começa amanhã em São Luís pode dar um empurrãozinho. O mercado de trabalho é muito exigente, disso você já sabia. E sempre foi assim. Mas ter uma instituição que procura entender a necessidade de uma empresa e o perfil de um estudante universitário para atuarem juntos, por muitas vezes, é como acertar o passe correto para o gol da vitória. Este é um dos trabalhos do Instituto Evaldo Lodi, o IEL. Assim se define o início de uma carreira de sucesso como a da Suzane. Esta jovem universitária do curso de administração da UEMA atua em um setor administrativo. E percebeu que durante seus dez meses de colaboração, a evolução como pessoa foi grande. Desde que eu estava no quarto período, eu sempre procurei a área de estágio. Só que até então eu estava trabalhando em outra área de carteira assinada. E aí, em determinado momento, eu sabia até mesmo porque a gente tem a cadeira de estágio, a instituição nos exige que a gente faça o estágio. Então, aí, quando foi pelo meu oitavo, sétimo período, eu pedi demissão e optei por fazer estágio realmente. Até mesmo para ter a vivência prática do meu curso, porque aonde eu atuava antes não era relacionado ao meu curso. Aqui ela divide o espaço de trabalho com profissionais de diferentes áreas. Ou seja, já deu para perceber que estagiar é bem mais que aprender na prática o que foi passado na universidade. E sim, forma-se uma rede de networking, além de colegas de serviço. É verdade. Na verdade, assim, no começo, tudo que é novo traz uma certa dificuldade, assusta um pouquinho. Mas com o tempo e também com o auxílio dos colegas aqui, Então, acabou que eu fui aprendendo e pegando o jeito de como é que faz as coisas. E este ano, o IEL Maranhão vai aperfeiçoar a forma de unir estes dois grupos, empresários e estagiários. Atentos às necessidades do mercado, não só do Maranhão, mas em nível nacional, no próximo dia 17, o encontro IEL de estágio, carreiras e gestão. Hoje o foco muito grande é na carreira. Tendo em vista as mudanças que o mercado de trabalho vem apresentando e vem sinalizando para todos nós, profissionais, e principalmente para aqueles profissionais que estão ainda em formação. Informação, seja ela básica, seja ela técnica ou nível superior. Dessa forma, nós estamos programando para o dia 17 de outubro mais um encontro. Dessa vez, não somente um encontro de estágio, mas um encontro de estágio, carreiras e gestão, onde nós iremos abordar uma série de temas, uma série de situações alusivas ao mercado de trabalho e, principalmente, alusivas aos desafios da indústria 4.0. O evento vai acontecer no auditório Alberto Abdala, na sede da FIEMA, e entre os temas que serão abordados pelos palestrantes estão a neuromotivação, performance, empreender na carreira profissional e, tão falada e conhecida já por muitos, a indústria 4.0 com foco no futuro do trabalho. Sobre a indústria 4.0 e seus impactos nas profissões, o superintendente Marcos Moura esclarece um dado importante, também para os profissionais que estão há muito tempo atuando na mesma área e na mesma função. Os nossos técnicos estão constantemente, inclusive, participando de missões internacionais. Esse ano participamos de uma missão internacional na Alemanha e na Holanda, principalmente para identificar de que forma esses países estão conduzindo a educação básica, a educação técnica e a educação superior, de que forma estão se formando cada vez melhor os profissionais para o mundo do trabalho. Então, nós faremos um grande debate, apresentações com uma importância extremamente grande, para que os nossos profissionais, não só os estagiários, não só os acadêmicos, não só os estudantes, mas principalmente os profissionais atuais, possam buscar se requalificar. As inscrições podem ser feitas no site www.fiema.org.br.iel Veja agora o que foi notícia nesta terça-feira. O governo federal manteve para o dia 4 de novembro o início do horário de verão. O anúncio foi feito hoje. Geralmente, o horário de verão começa em outubro, mas foi adiado para novembro por conta do segundo turno das eleições. O novo horário começa no mesmo dia em que será realizado o Enem. A Secretaria de Saúde está realizando a quarta Semana Nacional de Fissura Lábio-Palatina, o mutirão do lábio leporino. As cirurgias vão acontecer no Hospital Infantil Juvencio Matos. A expectativa é operar aproximadamente 25 crianças nessa situação. Convocados pela Prefeitura de São Luís, os contemplados como titulares do sorteio para aquisição de imóveis dos residenciais Morada do Sol 1 e 2 devem apresentar seus documentos. O procedimento é parte da etapa comprobatória das informações prestadas do Cadastro Habitacional de Interesse Social. Os sorteados devem comparecer à Central de Atendimento de Habitação até o dia 21 de novembro, de acordo com o cronograma. As informações detalhadas estão no portal habitação.sãoluigs.ma.gov.br. Está acontecendo em São Luís a Semana Maranhense de Dança, que tem como diferencial nessa edição a realização em espaços alternativos, como praças públicas, hospitais de tratamento psiquiátricos, praças em bairros e, claro, também nos espaços tradicionais de arte, como os teatros. Não faltou originalidade e inovação nos espetáculos que marcaram as primeiras apresentações da Semana Maranhense de Dança. A diversidade coreográfica deram tom com as mais variadas expressões de danças. Séries aclamadas em plataformas de streaming foram representadas nos corpos que bailavam e conseguiram arrancar aplausos de uma plateia encantada. Pra mim foi uma honra, né? Foi algo que encantou todo mundo. As pessoas ficaram assim, meu Deus, não acredito, lá Casa de Papel em forma de dança. E assim, essa foi a minha intenção, prender o público, deixar o público sem ação. E por aqui tem gente que já participa há pelo menos uma década desse show e sempre se preocupando em divulgar novos estilos de danças. São dez anos participando, levando a bandeira do hip hop pra galera jovem que quer conhecer e é muito legal. O público, é claro, reage com a intensidade do gostar. Quanto mais se identifica, mais aplaude. É importante de novo a gente ter esse evento porque está mostrando um lado cultural e está trazendo pessoas que não só daqui do estado, mas outras escolas de dança estão vindo pra cá fazer suas apresentações. A Semana Maranhense de Dança segue com muita interação e em vários pontos da cidade, como teatros, praças, além de oficinas e bate-papo com profissionais da dança. Eu acho que a Semana de Dança, ela nos leva a, eu falo muito pra nossa turma, ela nos leva a se tornar um dia internacional, visto que ela tem um peso, uma força muito grande. Antes de encerrarmos essa edição, vamos acionar a repórter Mariana Dias, que traz informação, que traz, né, uma informação muito importante pra gente. Mariana, muito boa noite pra você. Qual é o seu destaque, hein? Em nosso destaque, vamos voltar à esfera política, Pascoal. Boa noite a você e a todos que nos assistem. Bom, em São Vicente Ferre, a prefeita Conceição Castro e o secretário de Saúde do município, João Batista Castro, foram alvos de uma ação civil pública, ajuizada pelo Ministério Público por ato de improbidade administrativa, devido à omissão dos dois gestores em fornecerem informações ao órgão ministerial, o que implica em punições como perda da função pública, ressarcimento integral do dano, suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 a 8 anos e pagamento de multa civil até o dobro do dano. A ação foi motivada porque ambos foram solicitados a prestar esclarecimentos ao MP, em alguns casos relacionados a questões administrativas na saúde. Em todos eles, se recusaram a fornecer informações à promotoria de justiça. Segundo o órgão, a omissão dos gestores dificulta o controle de verbas públicas e a análise da qualidade dos serviços da área de saúde. Por isso, as punições. Hoje, nós também acompanhamos a chegada da ex-candidata ao governo do Estado, Maura Jorge, que desembarcou em São Luís após reunião com o presidenciável Jair Bolsonaro pelo Partido Social Liberal. Ela é coordenadora de campanha do candidato no Maranhão e esteve com ele para traçar as estratégias de campanha para esse segundo turno. Vamos ouvir o que ela disse no momento da sua chegada. A melhor possível. Nós estamos trazendo primeiro uma palavra de agradecimento do nosso presidente Jair Bolsonaro, ao Maranhão, aos milhares de maranhenses que se levantaram nas carreadas, nas ruas, nas suas casas, para dizer que é possível construirmos um Brasil livre para todos os brasileiros. Nós nos sentimos muito felizes e eu estou honrada com essa recepção, porque eu tenho certeza que não é para a Maura, é para o protagonismo do nosso líder, do nosso capitão Jair Bolsonaro, né? Uma multidão de eleitores aguardaram a ex-candidata com bandeiras do Brasil e falando frases em apoio a Jair Bolsonaro. Logo depois, eles saíram em carreata até o comitê de campanha na Avenida dos Holandeses. Essas são as informações, Pascual, e mais notícias com Ana Paula Brasil, que traz destaques do portal Guará.com. Boa noite, Ana Paula. Boa noite, Mariana. Boa noite a todos que assistem o Jornal da Guará. Você confere, a partir de agora, as principais notícias do portal Guará.com desta terça-feira. Segundo o Ministério da Saúde, a maioria dos adolescentes atendidos pelo Sistema Único de Saúde não se alimentam bem. Os dados foram divulgados em razão do Dia Mundial da Alimentação. Produtos industrializados, como o biscoito, estão na lista dos alimentos mais consumidos pela criançada. Outra notícia importante é que os Correios anunciaram que vão fechar 41 agências em 15 estados. Na lista, uma agência da cidade de Timon vai fechar. Detalhes dessas e de outras notícias, você confere no portal Guará.com. É com você, Pascoal. Boa noite. É isso aí. Muito obrigado, Ana Paula. O recado está dado. Acesse o portal Guará.com, que você se conecta com o mundo, que tem muito mais informações para você. Uma ótima noite a todos e até amanhã. TV Guará, Maranhense por natureza. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto